em Manaus. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá. Mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da Loja Freestore. Um representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas. A marca que você veste o representante da King B em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória da Vila dos Cabã. Salão do China, cuidando da beleza do povo Curuçáense. Edson, Edson, conveniência, conveniência, bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa maestro DJ Valdo Alves. O show é com você. Domingão, Domingão, para começar, começar, começar. Sim, meu nome do site Melo de Brasil, Melo de Paral, o canal Master CD de YouTube, Sandro Sousa. Melo de Belém, top das aparelhagem também. Arena Sofinibe, vem comigo. Esse som é muito louco, diferente, é animal, a batida é envolvente, é especial. Vem que a festa é nova, o som é quente, é pura emoção. É o atração, o pitbull. Indio sound de mim. Esse som é muito louco, diferente, é animal, a batida é envolvente. Bora, Renatino. Vem que a festa é nova, o som é quente, é pura emoção. É o atração, o pitbull. Hoje, ele vai bater o turno aí. Tá tornando o coração. Tá tornando o coração. Curtiu o maestro que ele dá o valor. Maestro DJ Valdo Alves. Tá tornando o coração. Vem. Gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Vem empresário na região. Júnior Brasil. Vem. Vem gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. E as marcantes. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. E comigo eu tô... Vem dançando, vem dançando, vem curtindo, vai, vai. E agora? O meu parceiro nega do açougue no nega de Mana. Essa é considerada bola nega. Vamos lá, Valdo. Bora, Galão. Tino Mix, família Litrão. Alto Peças Belém também. Na nossa capital de Belém do Pará. E foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse sumo que você me conquistou. Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteora, o Timãozinho fez meu povo estímulo. Fala, mulher. Eu acho que vou me apaixonar. Meteora, o meu fenômeno do estado de Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteora, o que passa e me faz com a gente delirar. Que loucura que me dá, não consigo desgrudar. Os DJs que mandam ver e agitam sem parar. Juro calado e manda fly. Tão um show de arrasar, impossível resistir. Fala aí, fala aí. Eu acho que vou me apaixonar. Meteora, o fenômeno do estado de Pará. E aí, samba, o som será o nosso site Melody. No Brasil. Gira online. Um giro na história, na memória. E as marcas giram. Olha o leozinho daquele tempo bom, leozinho. Que intenção. Só pra gente gostar o domingo aqui em Fazerino. Eu tenho um amigo que quer sair comigo. Ele pensa que eu sou boba, quer se aproveitar. Ele não tem conversa. É só enrolação. Sai de equipe, a equipe, ele é o picão. Esse menino bate perna a noite inteira. Toma a família do espaço, o São Benedito. Se brevemente o mais está chegando, pô, lá pra arrebentar também. Ele vai pro banheiro pra escapar. Toma, 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 toma. Bom giro na história. Esse não tem bom giro no Brasil. A galera amanecia de boa, curtindo assim. Hoje eu vou sair e curtir. Não adianta me pedir, não quero ver você. Cozinha decotada, delirante, provocante. Vou em busca de um amante e uma chance. O domingo sempre assim, pra moçar. É parceiro Antônio. O homem da capital do Brasil, lá de Curuçá, meu irmão. Ele tem história pra contar. O homem é bom. O homem é espetacular. Bora Antônio, vai Antônio. O aniversário dele de hoje, a Luísa. O aniversário dela hoje, que eu venho orando aqui no índio mesmo. Ela falou que ela trouxe três sacas de dinheiro pra gastar o dinheiro. O homem é bonitinho, corpo bem perfeito. Não manda batidão, eu vou arrasar. Pai, Luísa. O homem é bonitinho. Melhor agora dar um tempo. Que a festa começou, eu quero é dançar. Tô toda bonitinha, corpo bem perfeito. Não manda batidão, eu vou arrasar. Bora em doida. Massacrando, balançando, sai com o nível. O meu coração. O meu coração. Ele tá cansado de sofrer por você. Agora sou govarde, meu irmão. Pra que tanta ilusão? Se o que eu mais quero não vai acontecer. Quem sabe que anda? Oh, baby, não faz assim. O quê? Eu te quero pra mim. Oh, baby, não me deixa só. Tenha um pouco de dor. Meu baby, diz o que fazer. Fala pra ela, fala. Eu só penso em você do meu lado. Fala, mulher. Você é meu doce pecado. Gira tudo. Aquece tudo, 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 tudo. Vai! Olha o índio tá furioso. Para em nação feliz. E aí, bombi! Vem, gatinho! E doido, e doido, e doido. Tau, 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 tau. Um giro na história e na memória. Quem lembra? Pergunto por que me desceu sozinha, amor. O que eu fiz pra merecer, amor. Segui só sua luz e já não sou. Estou brigando pra você. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que eu fiz pra... Júnior Brasil. Amor. Estou brigando pra você. Fácil, 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 fácil. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Me libera. Pois está. Pra viver o seu amor. O quê? O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Me libera. Não exista. Pra viver o seu amor. Quem não tem hora pra chegar em casa e deixa o bracinho em cima aí. Aquece tudo, 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 tudo. Vai, 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 vai. Alô, bacana, alô, faze, nina. O índio tá furioso. É assim que a gente vai ver se isso aqui é demais. Com o índice e o índice e o índice, vem a mão fazer pé. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. É no Mega Príncipe, que eu quero só você. É assim que a gente vai ver se isso aqui é demais. Com o índice e o índice, eu sou só pra aquecer. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. É no Mega Príncipe, que eu quero só você. Laje, Laje, a galera que Laje. Laje, Laje, a galera que Laje. Laje, Laje, Laje. Bora, gira tudo, 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 tudo. Bora, ajuda agora, 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 ajuda o Brasil. Metralha, sucesso. Titirari, tirari, dararara. Madrugada. Titirari, tirari, dararara. Titirari, tirari, dararara. Na madrugada. Titirari, tirari, dararara. Titirari, tirari, dararara. Titirari, tirari, dararara. Adocado. Flopô, 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 Dançô. Você vacilou, vai colher tudo. Bora, gira. Os irmãos metralha. Os irmãos metralha carregando sucesso. Maestro. 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 Maestro DJ Valdo Alves. Essa música faz muita gente beber também, Júnior, viu? A gente toca por aí. E a gente faz essa sequência hoje, domingo, de tarde, pra galera aqui em Fazendinha. Além da São Felipe. Bora, índio. Vai, já tô fora. Fingei pra me ter na cama. Não cola não, viu? Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Bora, Júnior. Tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau. É o Marcelo Leozinho, motorista da pista negra. Me toquei. Me toquei. Ele tá aí no circuito. Leozinho já falou que hoje. Dois. Ele vai invadir Turuí. Não vai ver, pois. Sentimentos zero. A ficha cai. Eu posso ver. Sobra a coxinha, irmão. Sobe do meu lado. Eu não quero ver. Renatino aqui do lado. Família do Sauri. Júnior Brasil. Canta aí, velho. Bobio. Como é o nome dele, meu irmão? O parceiro César. E a família da Sotrek. Um abraço pra vocês aí, Duvaldo, meu irmão. Vamos junto. Faltou só você aqui, César. Valeu. Os Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha. Se liga. Só pra dar um giro, gente. Pra gente tomar uma. E a cerveja fica mais gelada, pô. Você. Quase o time ganhou mais uma, meu irmão. É verdade. Vamos lá. Vamos lá, Valdo. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer. É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu. O amigo Sérgio também tá no segundo. No quarto cinto. Vem, Sérgio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Ninguém sabe cantar. Eu vou. Vou. Vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Cara que gosta do nosso marcante, você vai cantar melhor, meu irmão. No ataque, só quero dizer. O quê? Tudo que eu sinto por você. Com o DJ Alessandro. E o papo. Com o DJ Itapó. Esse som bate forte em mim. Junto com o Salomão na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Só as melhores pra gente beber domingo. DJ Marcos e Gaiato. Tocando todos. Como o quê? Como se fossem na primeira vez. Tá rolando um sentimento. E o movimento, o movimento. Carinho que... Júnior Brasil. Bartô no trabalho. Da praia de Fazendinha. Muita moral. Maestro DJ Valdo Alves. É uma pra quem gosta das melhores assim. Quando tu me deu sorriso, eu te tomei. Vai virar tua cabeça, vai perder o meu amor. Tá com medo de amar, tá com medo, né? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Meu parceiro Anderson, o capim por ali. Olha o capim representando, né, mano? E aí Anderson? E aí Anderson? Vai virar tua cabeça, vai virar tua cabeça, vai virar tua cabeça. Meu parceiro Robertinho também. Esse é senhor. Tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Olha o buraquê, buraquê, família, buraquê. Saulo em pé. DJ Marcos e Gaiato. Tocando todos. E aí buraquê? Como se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento. O quê? E o carinho que a gente tem. E as machucantes. E as machucantes. DJ Marcos e Gaiato. Tocando todas. Como se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento. E o movimento. E o carinho que a gente tem. Juno Brasil. Meu amor, meu amor. Eu sei que não consegue esquecer de mim. Acho melhor, se é tudão, tudão, tudão. Também sofro longe de você. Melo de Brasil, Melo do Pará. Canal Master CD desde o YouTube, Sandro Sousa. Aí, Sandro. Bora pra cima. Vamos lá, Valdo. Bora, Sandro. Fala, maestro. E agora? Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto, só me fazem pra você. Aquelas que não serão de verdade. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro, minha solidão. A combi da perdição é mais verdade. Pra não chorar, quem é lavar? Renatei nessa primeira dama, o índio tá furioso. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Quem lembra o quê? O gírio em Brasil gosta, hein? Quem não gosta, né, mano? Eu e você... Bora, maestro! Curchinho na moral! Até porque esse domingo vai ser esquecido. A gente começa aqui pela... Ainda São Felipe, logo mais tem turuí também. O Valdo Alves chegou! Valdo Alves! Valdo Alves! Sabe por que eu voltei? Quem conhece? Não tinha como... É o CD, meu parceiro Renato. E você... Que domingo o cara pega aquela gelada. Nossa, aquela carne, aquele peixe. Fica curtindo as minhas. Acho que é o maestro assim, meu irmão. Meu amor, vou te dar. Vai ser pra sempre. Que tempo, amor, que não volta nunca mais. Até a lua eu vou buscar. Pra te dar de presente. Vem amor. Vem consigo, Valdo! Vem aqui. Vem amar, vem. Vem me amar. Só você! Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. E pra sempre. E as machucanas. Um giro na história. Que domingo. Júnior Brasil. DJ Valdo Alves de Culusá. E chegando mais uma vez em Barca Arena. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Essa aventura. As aventuras de amor e paixão. Eu hoje... No coração. No meu coração. No teu coração, como é que tá, hein? Triste eu estou longe de você. Um giro na história, vai. Vem de volta, me faz reivindicar. Eu te falei que esse domingo ia assim, não esqueci. Bora girar! Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Valdo Alves. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais... Quem lembra desse? Tento disfarçar pra não... Pra fazer tomar uma com a gente, vai. Mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te... Aquelas que você quase esqueceu, viu? Eu não consigo enganar meu coração. Eu não consigo enganar meu coração. Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Você representa demais. Pop eu sou do Tapananda, galera do pote. O mais novo, o fã clube, super pop. Galera do pote. Do pote, do pote, do pote. E toda a família da Lina São Felipe daqui a pouquinho em Turuí com a gente. No cabarote hoje vai tá lotadinho. E tem aniversário, parabéns ao vivo hoje lá, viu? Alô, Leozinho, prepara a máquina aí pra pegar fuga. Piloto de fuga, piloto de fuga. Pra que brigar se a nossa história de amor chegou ao fim? Nelson, tu vai levar encuruçada aqui a pouquinho, né, amor? Como é que é uma fé? Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor. Essa é top demais também, família. Sim, sim. Sem o teu amor. A saudade vai no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar. Ó o parceiro Bang, tá no circuito dele com a gente. E aí, Bang, um abraço do Valdo pra você, meu irmão. Valdo Alves. Me faz sentir. Ele falou que daqui a pouquinho é Turuí. Você aqui. É fuga. Vou chorar sem você. O homem é bom. O homem é espetacular. Estou no abismo da solidão. Solidão, solidão. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como... Essa música é top das relaxas também. Dig, 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 dig. Quanto tempo tu ouvi essa, Renato? Quanto tempo tu ouvi essa, Renato? Chora sem você. Ai, ai, ai. Dig, dig, dig. Tô te falando. Sou maluquinho por você, amor. Estou. A dor no peito foi o que ficou. Chora, meu irmão. Chora, meu irmão. Vou chorar sem você. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Bora no NG. Viviane, batidão. Maestro DJ Valdo. Ouve. Vou voar, voar no infinito. Então, boa, vai. Vou te falar, você é tudo o que preciso. Vou, vou voar, voar no infinito. Vou te falar, você é tudo o que preciso. Meu amigo Mike, é só o patroa. Bora, Mike, o gireu vivo. Bora tremer, Mike, na QBG. Metragaduno. Maestro DJ Valdo Alves. Que doido. Junto com a família, um salve aqui. Todo mundo reunindo. Que lembra, que lembra, que lembra, que lembra, que lembra. Eu sempre relembro, dos dias felizes. Que música top essa música também, ó. Que passamos juntos, que marcou meu viver. E aquele tempo, aquele tempo, o tempo. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Alontino Mix, da família. Alto peça de Belenço, acho melhor. Pra sempre vou... O amigo Robson, do Bob Estado de Jaranaca. E Moaná, com a gente também, Júnior Brasil. Isso é amor demais. O parceiro Júnior Brasil, fechando a parceira. O meu amigo Mike também. Olá, Mike. Júnior Brasil, partou no trabalho. Sabe que esse representa o meu empresário. Eu te amo, eu preciso te encontrar. Se você tirou o domingo pra beber, você tá no lugar certo. Uhul! O DJ Referência no Pará. DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. E a primeira, a primeira vez, a primeira. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo o povo... Essa música é muito linda também, ó. Foi bom demais. Quem gosta de marcante? É você. É impossível não tomar uma com essa sequência, viu? Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. E o domingo! Você sumiu. Quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim. Eu prometo amar, te ser só. A música do Júnior Brasil, ele gosta. Volte pra mim. Não lava a nave, esconde. Te encontrei. Eita, a música. Pensa em você aqui. O meu amor. Meu grande amor. Para maluquina, 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 maluquina. Anda, cabe, 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 cabe. Oh, bicho. Salão do China. Edição. Conveniência. Bebidas especiais. É verdade. Quando lembro do... Alex, da Panificadora Vitória, da Vila dos Capanos. Bate o mar. Nosso padrinho. Andrei, da Loja Freestore. Rodrigo Marcas. Bora, Rodrigo. Aqui. King e mil. Evaldo, meu irmão. Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Aqui, na Trambioca, representando... Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá. Aqui. Não dá mais sem o teu calor. O meu corpo sente a falta dos teus beijos. Eu sou... A Rainala também, o periquito. Louca por você. A Luísa. Volta mais por nós, sim. Grande baixinho ali na São Felipe. Essa galera gastou muito quando a gente veio. Louca por você. Eu conferi seis sacas de dinheiro, viu? Te quero, eu preciso de eu. Eu sou uma... Bora aí, Martinho! E tá chegando o novinho, o salve também! As vinhentas. O vado vai produzir, viu, irmão? Essa toda mulher canta aí! As mulheres gostam dessa, hein? Quem ia te dar o sol, sai a primavera. Mas você brincou comigo com o que sonhar. Eu te dava tudo e não... 11 de julho, o lançamento, não nega Taurus. Vai ser no coqueiro, você não pode perder. Júlio Brasil. O André, dois sinceros da Vila dos Cabãs! Renatinho por aqui, tomando toda essa primeira dama também. Eu tava tão apaixonada que não enxergar... Índio! Eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Então mente, 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 mente também. Vai ser no coqueiro, você não pode perder. Os infectados dão, não pode eu! Oh dude! Que lembra, que lembra, que lembra! Os infectados dão, se 사람, se 사람, se 사람, se ranha pra ele! Os infectados dão, só pra ver o veneno. Os infectados dão,illah,нов! No partido! No partido! No partido! No partido! No partido! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só por você Te quero, perdoa logo Eu te amo, perdoa logo Me perdoa, perdoa Me perdoa, perdoa Júnior Brasil, partou no trabalho Da praia de Fazendinha Neles Sky sem limites E sua primeira dama Lorena Júnior do Bar, partou no trabalho Pra escutar o que eu vou falar Do que eu sinto bom Fala, mulher Te amo Te amo Te amo Coisa boa, viu? Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada O Antônio Pirubim O Antônio Pirubim Pronto da Terra Sei que as palavras se perderam ao vento Você tem história também, ó Quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim Esse refrão aqui hoje no Brasil E não se equivocava e por errar Quem sabe pode cantar Coração Pois do que? Pois 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 Tire a primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu por amor Quem nunca mentiu por amor Fala pra mim E não Perdiu E não foi Se a minha intenção Parceiro por aqui Muito obrigado por ter vindo Um abraço do Valdo pra você, meu irmão Boa, meu irmão Ele tá no camarote Do lado esquerdo Que é o lado do coração Pra ficar melhor Ele votou Se tem moral Ele falou Valdo, toca marcante Já foi mais Vai, vai, vai Essa tem história Tem, tem, tem Essa foi no cérebro Na cabeça de muita gente Quem sabe engano Eu não sei dizer pra você O que passa na minha cabeça E na cabeça Quando eu te vejo O acelero o coração Parece estar nas nuvens Mas você não olha Não dá Série marcante Hoje vai ficar na história Júnior Brasil Aquelas que realmente nasceram De que meu coração Só quer amar você Só sei que o amor Bateu Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver Olha o coração Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor O amigo Sérgio E o seu projeto social Realmente que faz história Aqui no município de Marcarena O cara treinando aí A nossa molecada Pro futuro Concedeu A realidade Obrigado Obrigado Sérgio Olha Brasil Colocar essa música No CD hoje Nossa amigo Netinho Popular Do Dinâmico De Garapé De Garapé Estilus A marca Sucesso Essa é pra você Netinho Netinho Popula Não dá pra esconder Tem como disfarçar Está escrito em mim Amigo índio Também do Boa Vista No Índio Esse amor Obrigado por ter vindo Porque me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar Adeus Toda a família Ramal dos Lidos Também Porque te amo Ramal dos Lidos Cadê, cadê, galera Cadê, galera Cadê, galera No Super Dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Fala pra ela, fala Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo tanto assim Com muita paz E muito amor nos corações Travando o nosso A memória A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Vendarem seus mistérios E sonhar Do mega preferido Porque te amo Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Fora Brasil Metralhão Três, dois, um Olha o peixe que acabou chegando Essa também todo mundo lembra Todo mundo goste Moleque do Melody E DJ Brasil Essa tem história também Tem história lá Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil Dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo Depois que a chuva cai Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor E busque ser feliz assim De tempo Então veja no mar Veja no mar Um beijado no mar Um pescado Tão só Tão só Não desistir Um beijado no mar Um pescado Tão só Tão só Não desistir De um grande amor Toma, 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 toma O melão do Cariru aí, Antônio, ó É verdade Canta, Antônio, vai Tumbe, Cariru Tumbe, Cariru Ah, moleque Tumbe, Cariru Tumbe, Cariru Tumbe, Cariru Aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo Toma, 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 toma Pense num tempo que não volta nunca mais, meu Brasil Oi, 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 oi A hora é essa De beber De gocinho De balançar De sacudir Estrebecendo A hora é essa Dança comigo, meu amor Que onde é essa É um super cop Dando show na nossa festa Tem muita gatinha no salão Então cutuca, cutuca, cutuca Encaixa, encaixa Cutuca, cutuca, cutuca Encaixa, encaixa Cutuca, cutuca, cutuca Bora pro ano Cuche, cutuca, cutuca Eu quero ver Eu quero ver o grito da mulher que mete chifre no seu homem É irmão coma onde deu Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Será que tá? Puta que pariu Eu quero ver o grito da mulher que mete chifre no seu homem Quer ouvir Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher É Aí, Balmins Então rebola, rebola, rebola Palminarim Rebola, rebola, tu arrasta o povo, tá tocando Então rebola, 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 vai cutucando Rebola, rebola, aqui o maestro tá tocando, tá tocando, tá tocando Bora, metade Aldo Alves Fazendino Maestro DJ Valdo Alves O DJ referencianou para Para se ninguém vacina Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado sei Nunca viverei, sei que errei, mas aprendi Outra história agora eu escrevi Uma história não convence, não vou mais chamar Pois agora tem O Raio Negro tá voltando, vai ter a volta dele E vai ser sucesso, meu Alguém que preencheu meu coração Não, 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 não faz isso não Fica calmo amor Escuta a canção, Adinaldo vai tocar Toca nossa canção Você vai se envolver e perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vão com o Boing Pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te... Esse Boing hoje também quer ser moleque Norte, fala lá Esse Caciza Não sai pelo Bate não DJ Adinaldo Bate não do Pitbull Alô, Marcarina Já, já vira tudo E... Doide, doide, doide Tem alguém do Paísa no A&D E quem é do Rimo faz barulho pra mim Bate não, 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 não Bate não, 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 não Vem, 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 vem Vem, amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem, amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor O Antônio na capital do mundo, meu irmão E ele concheça aqui na capital Toma batidão, toma na pressão Faça o filme na cabeça de muita gente, toca aqui pra galera Um domingo acontecendo pra você aqui em Fazerina Se te peço teu perdão, não me diga não Eu só quero teu carinho, teu amor, teu coração Se te peço teu carinho, não me diga não Eu só quero teu carinho, não me diga não Tudo porquê? Tudo porquê? Eu sou maluquinha por você, tudo porquê? Eu sou taradinha Tudo porquê? Eu sou maluquinha por você, tudo porquê? Eu sou taradinha Só tomando mais uma Manda, 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 manda Raveli Diz Léo e David Tino Mixi gosta muito Vocês, né? O primeiro beijo é pelo choque A letras antes me apaixonei Corrigiu por meu coração Em sites e internet Brevemente o CD ao vivo da família pura que é saúde Vai ter uma extra E a família tá do lado, representando E a família de você aqui É verdade Com o Ziporgue Com o seu do futuro Desde o nosso amor surgir 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 Vem pra cá Vem pra cá Liga nesse som Te arrasta Mega tá no saldo e chegando, viu gente Em julho O lançamento oficial Uma nova história vai começar Vem pra cá No final de contas já começou Te arrasar De chicle que o veneno vai te transportar Logo te chamando para viajar Gira, gira, gira Essa da sede também muita gente, ó Banda, banda, zero, zero, sete Quem lembra? Eu sei que não Aquela história, aquela história Nossa história De amor eu sei Hey Gás Marcão Nunca bem Sempre sem querer Site Melo de Brasil Melo de Pará Canal Máster C10 de Youtube Sandro Sons É o nome dele Melo de Belém Top das aparelhas oficial Não esco Sembilão de Boris Desire Everton Desire Quem sabe canta Quero ouvir Quero ouvir Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Amo no âmbar Te amo de verdade Minha cara metade Minha cara metade É você Porque eu amo Aquelas que você quase esqueceu Vai Ultrapassou limites Fiquei até Pra você beber um Hoje vai Pra não te perder Por quê? Porque eu te amo Minha alma gemela Tu imagina daqui a pouquinho em Turuí Porque hoje o bicho vai pegar O final da Copa João Paulo Bastos chegando Júlio Brasil Já já tem show no Turuí Pra galera Sinto saudades Por que a gente não viveu Só você Eu só queria uma chance Pra o quê? Pra te provar É você e ela agora Eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou Júnior Brasil Realiza Os teus pensamentos Só quem sabe canta Quero ouvir agora Por esse louco amor Não pago o preço O parceiro jogando Família Caixa Baixa O vinho de Bauchão O vinho de Curuzão O Alex e o parceiro Tandem o parceiro O parceiro tal da Nike Todo mundo em reunir Eu não quero Sempre curtindo Os melhores CDs Do maestro O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Coração, essa é a visão de alguém que ama Duvidas, não sobrepõe a paixão, dá um pouco tesão Inclusive tem gente que chora quando escuta essa música, eu não sei porquê, viu gente Nenhuma grama de medo de errar, dá um pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você É verdade, covarde! Você me chama, tô pronto, vem já, se me liga já quero te encontrar Só quem sabe canta, quero vir pra ficar bonito Querer ver você Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que o que família, fala Que te desejo, você é o meu papel Fala pra ela, fala pra ela Você é o meu par efeito Você é o meu par efeito Sra. Bola, observa! Bora, giroso! Jira tudo, gira tudo, 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 tudo Bora a tremer! Hoje no que o Pará consagrou A música mais top do momento tocando hoje também Essa não pode faltar no CDL hoje, Brasil Vê-se uma música Que prazer Hoje à noite as estrelas brilham Maestro DJ Baldo Alves Maestro DJ Baldo Alves Gostei de ver Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E nem jure o Brasil, a dúvida é você O que? Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a tento reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O meu parceiro Topete, o Manola E a família Os destruidores com a gente Obrigado você de coração O meu parceiro Topete E aí Manola Show Rapaz o Renatino não para de jogar Vou levar ele pro clube do Remo Tá precisando Ele e o irmão dele Roberto Quase ganha mais uma Tá sendo o Mike aqui junto com o Antônio Os dois Querem conquistar o mundo Meu irmão É igual o Pico e o Cérebro É O que? Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a tento reclamar Bora o Bakuri Pensei que tu não vinha hoje Meu irmão E o detalhe que o Bakuri Vem com uma saga de dinheiro Pra gastar hoje Agora eu fiquei feliz Quanto eu vou me dedicar Bora Bakuri Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar Ele chegou na hora certa Ora, ajuda um pouquinho Essas músicas de um sede Fala pra mim Até o que? Até ontem Só queria beijar na boca Era uma vida louca Vida louca Vida louca Verbedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E aí? Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Maestro DJ Valdo Alves Esse é o maestro DJ Valdo Alves Humildade, respeito e profissionalismo absoluto Bora beber mais um pouquinho Amor, meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Aquela sequência pra curtir no domingo assim, ó Agora, se eu não te ver Vou chorar Tá valendo Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não te... Puxa ela pra dançar, vai, vai Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Toma, 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 vai E aí, cabeludo! Daqui a pouquinho Eu tenho tudo aí Maestro 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 DJ Valdo Alves Júnior Brasil Um cara que joga esse Renato, meu irmão Eu perdão Vou levar ele pro clube do Remo, viu? Fala pra ela, fala Não sei viver Sem o teu calor E me aquece Nas noites de frio Não posso imaginar A vida sem você Sem teus beijos E a família da Helena Bacuri Com a gente Obrigado você Meu parceiro Léo Daqui a pouquinho, Léozinho Vamos estar em Turuí A final da Copa, João Paulo E você é o nosso convidado Eu tô sabendo que o índio vai, meu irmão Vai, Minha Bahamas Vai em peso hoje No dia 4 de julho Vamos estar pela primeira vez no Bahamas E todo mundo é convidado A cerveja vai estar quase de graça pra galera lá, viu? Pássaro de fogo do Pará Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Olha Cabeludo Deixa eu tomar mais uma assim, Cabeludo Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Maestro DJ Valdo Alves O ato de julho tem um bingo do DJ Do dinheiro, meu irmão Vai ser muito dinheiro pra galera, viu? Bora Cabeludo Um dos patrocinadores O DJ referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro de Curuça Vou esperar É assim a noite vai e o dia Família Bacuri tá em peso com a gente Já na área aqui, ó Vai aquecer você Raio de luz e amor E o raio, hein? Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor Ciborgue Lá no sítio íris com a gente Obrigado, Ciborgue Banda Mega Pop Show O Sérgio, o Mike e todo mundo reunido ali, ó É Tá bonito Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não vi sorrir Como só você faz Só você As nuvens de chuva não trazem prazer Uma melhor que a outra É pra você tomar uma bem gelada hoje, ó Aquecimento do maestro aqui na Irina São Felipe Já, já é tudo, Ivan Hoje vou sair Encontrar Com ela No ponto de mototáxi No ponto de mototáxi Linda Te chamar a atenção Por onde passa Sabe me envolver Na lei da sedução Fico a pensar Se sirvo pra ela Bora, família, só uma palina, viu, Índio? Já, já, a gente vai dar uma pausa daqui a pouquinho Tem tudo aí, viu, gente? Até porque já tá rolando desde oito da manhã lá, viu, Júnior? E hoje você é o nosso convidado a representar Digo Pago Esse é o som do meu búfalo A carroça da saudade É o quê? É o som do meu búfalo É o som do meu búfalo É o som do meu búfalo Com DJ Snow, Américo e Tubarão Um sentimento No coração Júnior Brasil Bar Tô no trabalho Da praia de Fazendinha Um dia eu vou ter uma vinheta dessa Um beijo Um olhar Um sorriso Pra se ligar Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso No paraíso, no paraíso, no paraíso A cama pra gente se amar e se satisfazer O Antônio da capital do mundo, minha irmã Delírios de amor tão gostoso Sentir com você Quero mais A emoção a flor O DJ referência no para Mais em companhia Bora Brasil Vamos lá, Valdon Bora, garoto Tanto tempo longe de você A saudade está doendo em mim Já tentei, juro te esquecer É tudo Por favor, não diga até o fim Esse meu prazer está em Barca Arena E Fazendinha foi o primeiro palco do espetáculo no Brasil Vou te contar Foi no bófalo do Marajé Ainda tem Ilha Trambioca Esse mês de julho Daqui a pouquinho tem primeira vez em Turuí O barulho e dejeitão Nesse momento O Dilek e o Paraconsagrão Fala, maestro Eu sei Eu vou pro búfalo encontrar você Pra ver se reacenzo aquele nosso amor Com as danças Deixa de besteira e puxa a tua carteira Bora, bebê Eu vou pro búfalo, eu sei Eu vou pro búfalo encontrar você Pra ver se reacenzo aquele nosso amor Com as danças Olha, detalhe que o cabeludo trouxe duas sacas de dinheiro Meu irmão, tô feliz da vida Não gastou nenhuma ainda Quero mais O careca falou, Valdo, deixa comigo Deixa comigo, Valdo O careca falou, Valdo O problema não é dinheiro O problema é a liga pra amarrar Ah, boa careca, eu vou te contar Tanto tempo longe de você A saudade está doendo em mim 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 Meu sonho, meu sonho é ter você Ao meus pés Mas nunca te humilhar Maestro Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Por que da senha de Valar? Meu sonho Meu sonho de viver com você Ser sempre real Nós estamos sem se acordar E aí, YouTube? O meu parceiro por aqui É o homem do choque Tá aqui do mar Cabinho dos melhores O homem é bom É verdade, meu irmão Vou ao gilite Vou ao gilite 220 com ele, meu irmão Vou ao gilite O meu é o paixão de um mortário Só vocês agora, vai Você não deu valor no amor Que oferecia a você Ô, Maticová O meu coração chorou Uh, uh, uh O que é essa música da Seja no Brasil, hein? O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo Essa música aqui é a sequência Que o cara toma aquela sopa De mocotó Lá no Veiro Peso, viu? É, amanhecido Você brincou com os meus sentimentos É, Gocová Justo eu que só queria te amar O índio sabe, o índio sabe Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Tem gente que chora Quando escuta essa música Eu não sei porquê Mas vou encontrar Alguém que vai amar Aí você vai saber Aí você vai saber Perdeu, meu irmão Já foi agora Perdeu um grande amor Eu fumo, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não Só um de água As custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando eu trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só um de água As custas de alguém A galera diz Que eu não pago Uma meta Só vou no faco Olha aí, gente Prepara tudo Família Bahamas Dia 4 Tem um bengão do dinheiro E você é o nosso convidado Pai da Fazendinha Pela primeira vez O basto chega E você é o meu convidado Ainda pago o sapo Valeu, índio Ninguém quer pagar nada Próximo de água Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro E aquele jeitinho Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Eu sou pirangueiro Uma melhor que a outra Gente Eu sou pirangueiro Olha o giro na história Dá-me amor Dá-me amor Dá-me amor Você já ouviu falar Está a minha canção A minha história Eu vou lhe contar Eu tenho uma garota Que é um avião É a sequência da Ana Paula Ela gosta A Ana Paula gosta muito, hein E aí Ana, eu sei que tu toca assim Lá no Pacuri Ana Paula é o nome dela, viu A música do cabeludo agora vai tocar, ó Pode ser o que? Pode ser Pode ser Unindo cabeludo O mesmo ladrão de coração É verdade O ator principal O mesmo facudeiro Pode ver que eu não E aí, fazer ele Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração A sequência do tempo da fita cassete Meu pai escutava, viu Júlio Brasileiro Não pense que eu estou na solidão Eu ficava escutando essas músicas Na fita cassete Oh, meu amor É Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração Tinha um programa de rádio Alô Belém Que era de manhã cedo, viu Oh, meu amor Não pense que eu estou na solidão De manhã cedo Amanheceu E você não apareceu A mulher Endoendeceu Meu coração enlouqueceu Valdo Alves Valdo Alves Como é que você sai tão cedo E não avisa ele Ah, se depois chega tão calado E não explica o que aconteceu A música da mulher Realmente não chega E o cara preocupado Acho que mereço de ti Uma explicação Pra tirar o pensamento besta Do meu O negócio é que ela tem um papo E fala pro cara assim Desse jeito, ó Hoje Sabe o que foi A que eu perdi De novo Opa, menino Como não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme meu Você Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme meu Bora, menino É o nosso brega É o nosso brega É o nosso brega Esse é um prague Eu vou cantar Vem aprender Vem dançar Meu coração é um prague E a equipe só Juntinho com a gente E não passe, é um, é dois E passe muito atrás, é fácil de aprender Tirou, não para mais Aí conhece, meu irmão, descontar Pega minha mão, no meio do salão Eu vou te ensinar E não passe, é um, é dois Um passe muito atrás, é fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais Outra vez Tirou, não para mais